Fechar o ano em grande é o que mais interessa ao jogo 17 do Futebol Clube do Porto. O próximo adversário é o Rio Ave e só existe um objetivo. Estamos à espera de uma vitória, é claro. Último jogo do ano, temos que acabar o ano em grande e estamos à espera de conquistar o primeiro lugar. Apresentar este clube é sempre uma responsabilidade de vitória e queremos estar lá em cima, mostrar que somos o futebol Clube do Porto. Ciente das dificuldades que podem encontrar, os azuis e brancos querem fechar 2017 com o triunfo e possivelmente no primeiro lugar. Estamos à espera de um jogo difícil, trabalhámos bem esta semana para o jogo que vamos ter no sábado, com trabalho, determinação, esforço, claro, e estamos motivados para conseguirmos o primeiro lugar. É sempre um motivo de motivação, acho que nós estamos em primeiro é mais uma motivação para nós jogarmos bem e para ganharmos o jogo. Futebol Clube do Porto, Rio Ave, joga sexto sábado às 11 da manhã no estádio de Pedroso. Poderá também acompanhar o encontro em direto no Porto Canal.